A minha igreja, meu nome se chama Marcela Zerondo. Eu estou aqui hoje a testemunhar a bênção que eu recebi do homem de Deus. Recebi mesmo de verdade. Falaram da cruzada do dia 11. Eu saí, fui a um estique, cheguei lá, eu não. Eu até 17 horas ao máximo, tenho que sair daqui, eu tenho que ir na cruzada. Até a minha prima começou a rir. Ei, prima, prima, eu não, tenho que ir de verdade. Saí, fui, lá fui, recebi de verdade. A partir de lá, não sinto mais nada, nem na garganta, nem aonde. Senti aqui essa minha mama esquerda, parecia agulhas que picavam. E essa parte, eu não podia me deitar dessa parte aqui no coração. Mas a partir de lá, já não sinto mais nada. Posso me deitar até onde experimentei, já não sinto nada aqui. Tentei mesmo me deter dessa parte, não senti nada. Até agora, nem aqui na mama, já não sinto mais nada. Só fui salvo pela oração, pelo pai apóstolo. Não paguei nada. Eu fui liberta, sem pagar nenhum centavo. Agradeço a Deus. A partir de hoje, o que eu penso, eu ouro para não voltar mais atrás. Ser uma nova filha, uma nova criatura. Porque eu sei que, nasci de novo, tenho que seguir a Jesus. Não há outro caminho, não há outra salvação além de Jesus Cristo. Agradeço mesmo. Muito obrigada pela salvação. Nem tenho palavra. Não tenho palavra. Eu agradeço muito, pai. E a mãe, Genifa. Que não deixa esses vossos de coração. Que ajudam muitas pessoas. Sem pagar nenhum centavo. Para quem fala. Dizer, ali é aquilo, mas aquilo. Isso aí é mentira. Estou aqui, estou a testemunhar hoje. Recebi a graça. Fui curada. Sem pagar nenhum centavo. Agradeço, pai. Não deixe esse coração. Eu abenço meu coração, Senhor, para receber Jesus. Como meu Senhor e Salvador, eu vou viver para você para sempre. Eu abenço meu coração, Senhor, para receber Jesus. Como meu Senhor e Salvador, eu vou viver para você.